É isso mesmo, Lombardi. Nós estamos aqui diretamente da avenida Melvin Jones, onde na madrugada dessa terça-feira, um segurança percebeu dois indivíduos dentro do estabelecimento. Assim que os rapazes conseguiram avistar o vigia, um deles sacou a arma e disparou três tiros contra ele. O segurança, felizmente, conseguiu se esconder e acionou a polícia. Era na madrugada, no início da madrugada, por volta de uma e meia da manhã. O rapaz que trabalha na segurança do estabelecimento estava transitando no pátio quando avistou essas duas pessoas em atitude suspeita no interior do estabelecimento. Quando essas pessoas perceberam a presença dele, acabaram por efetuar esses disparos, segundo ele, até em sua direção. Felizmente, não o atingiram. Ele entrou em contato com a polícia militar através do telefone 190 e as nossas equipes chegaram rapidamente ali, mas o local lá, a propicia, facilita a fuga ali dos indivíduos, que provavelmente, até pela informação repassada ali pela vítima, eles teriam tomado, inclusive, ali fuga pela linha férrea. Possivelmente, seria roubo. Ou roubo, ou até mesmo uma situação de furos, tendo isso, que o estabelecimento ali é bastante grande, veículos que ficam estacionados, não dá para a gente precisar que tipo de ação que essas pessoas estariam tomando ali. A polícia não tem informação de quem poderia ser? Existem imagens internas do local? Ainda não temos informações mais específicas, mas as informações que foram colhidas no local lá, até das características dessas pessoas são repassadas também para a polícia civil e certamente será dado início a alguma investigação nesse sentido.